Um sorriso que diz mais que mil palavras. Maiana é autista e ainda não fala, mas já se comunica como ninguém. Também pudera, né? Com a recepção do palhaço Igote e das fofas pernas de pau, não tinha como segurar o riso. Um ambiente como esse proporciona uma melhoria para ela, né? Porque ela tem contato com pessoas, contato com as crianças, brincadeiras, né? Que é proporcionado, então isso ajuda muito no desenvolvimento e no melhor para ela, né? E não teve espaço para tristeza no Viva da Cidade Operária. É que o local estava cheio de uma coisa muito melhor, a magia circense. Malabarismo, aparelhos de equilíbrio, tecidos, tudo à disposição da criançada. Além de ser um momento feliz, as crianças sentem uma aproximação pelo palhaço, pelo circo, pelos pernas de paus. E isso é muito importante, porque ela sente essa atração e isso acaba ajudando ela futuramente e no agora, né? Não sabe o problema que ela está passando. Também tinha gente pulando corda, brincando de dança da cadeira, pique, pegue e bambolê. Os meninos adoraram. Bem, eu acho muito engraçado e é importante, assim, cultivar a alegria das crianças. Bem legal. Os palhaços e os mágicos. Tayla também aproveitou bastante. Eu estava brincando ali no saco, estava correndo ali um pouco com meu irmão e brincando naqueles negocinhos ali, umas coisinhas. As atividades gratuitas integram a programação do Arena Alegria, um projeto cultural que ainda deve passar pelo Maiobão, Itapiracó, Centro e Outeiro da Cruz. A gente pensou muito em comunidades que tivessem um espaço como Viva da Cidade Operária, né? A questão mesmo de espaço. As áreas populosas e bairros carentes, né? Então a gente pensou muito mais na periferia. Janaína não perdeu a oportunidade de se divertir com o filho Davi. Um espaço como esse, que traz à tona tantas brincadeiras de criança e valoriza a infância, é muito importante. Importante para que eles se desenvolvam conhecendo também outras maneiras de se divertir, além do celular, televisão.